Agora a gente fala sobre indústria, sobre economia, 7 horas e 38 minutos. Mato Grosso do Sul se transformou na bola da vez da indústria de celulose e ganha destaque mundial. O Estado tem atualmente três linhas de celulose em operação, mas nos próximos anos terá mais duas fábricas de celulose. Uma delas, a Arauco, que será instalada no município de Inocência. Eu conversei, eu entrevistei o gerente executivo de relações institucionais da Arauco, o Teófilo Militão, o Teo, como é mais chamado, sobre o andamento desse projeto. Vamos acompanhar a entrevista. Como que está esse projeto da Arauco, o projeto Sucuriú, que consiste na instalação, na construção de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul? Bom dia e obrigada pela entrevista. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes do grupo RCN de Comunicação. Prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar nesse momento aqui do projeto Sucuriú, que é um projeto tão relevante para o Estado do Mato Grosso do Sul e para essa região aqui da Costa Leste. Antes de falar sobre o projeto especificamente, eu gostaria só de relembrar e reforçar aqui para os ouvintes, quem é a Arauco? Nós somos uma companhia global, é uma companhia com a matriz no Chile, mas nós estamos no Brasil já há mais de 20 anos. Conhecemos bem como o país opera, as questões sociais, as principais questões ambientais aqui do país. O que nos permite entrar aqui com a primeira fábrica de celulose do grupo aqui no Brasil, de maneira muito confortável. Sabemos que o desafio é grande, mas como eu disse, somos uma companhia que já estamos presentes aqui no Brasil há mais de 20 anos. Fico muito confortável para dizer que a Arauco tem valores muito sólidos e que respeitam principalmente essas questões sociais e ambientais em todos os locais que nós operamos. Sobre o andamento do projeto, hoje nós estamos, nós recentemente superamos um marco importante, que foi a emissão da licença prévia pelo Imaçu, que é o órgão ambiental aqui do estado. Nós, na última sexta-feira, o Imaçu divulgou a nossa licença, e essa licença, no estágio que nós estamos, ela basicamente atesta a viabilidade ambiental do nosso projeto aqui no estado. Então, foram feitos vários estudos de fauna, de flora, estudos hídricos, de solo, e a emissão da licença, com rigores técnicos muito altos que o órgão usa, ela atesta que ambientalmente esse projeto é viável e consegue conviver com esse bioma aqui dessa região sem causar danos significativos aí ao meio ambiente. O nosso próximo passo agora, nos próximos dias, nós devemos protocolar a nossa licença de instalação, fazer a solicitação dessa licença, junto ao Imaçu também, e nós esperamos que, até meados de abril, seguindo os idos normais desse processo, nós possamos ter a nossa licença de instalação. Feito isso, nós pretendemos já iniciar as primeiras etapas preparatórias de obra, e que nesse momento se resume à fase de terraplanagem, que, seguindo esses ritos, dando tudo certo, nós devemos iniciar ali em torno do mês de junho, e o que mantém o nosso cronograma de início de construção da planta para 2025. Então, esse ano já iniciaria todo esse processo já da terraplanagem, da preparação do local ainda em 2024, até o mesmo as obras físicas começando no próximo ano? Exatamente, Ana, é isso que nós esperamos. Tendo o êxito na obtenção da licença de instalação, que, como eu disse, deve ser emitida até o final de abril, nós pretendemos já, a partir do segundo semestre, ter condições de iniciar as etapas preparatórias de obra, que é a terraplanagem. Oi, a gente já vê uma movimentação muito grande em toda essa região da Costa Leste, não só a Inocência, que vai ter a fábrica em si, mas Três Lagoas, Paranaíba, enfim, Selvíria, toda essa região que compreende a Costa Leste, inclusive com a contratação de trabalhadores. Vocês já iniciaram esse processo de contratações? Olha, aqui é um momento importante também, para nós esclarecermos algumas dúvidas. Nós precisamos separar, nesse momento, o que é a nossa operação florestal e o que é a nossa operação de construção da fábrica. A Aralco está presente aqui no Estado já há alguns anos, com a operação florestal. Nós temos hoje uma operação com próximo de 1.300 pessoas aqui já, das quais 700 são moradores do Estado do Mato Grosso do Sul. Um dos nossos pilares é exatamente privilegiar essa mudobra local. Uma operação desse porte, é muito normal que haja movimentos constantes de contratação. Para a reposição de vagas, para a expansão florestal que nós estamos tendo nesse momento, para suportar essa produção da planta no futuro. Então, é muito normal que vagas sejam abertas em todas essas cidades da macro-região aqui da Costa Leste. Três lagoas e, eventualmente, até alguns municípios e estados vizinhos. Porque as cidades dessa região hoje, felizmente, é uma região muito desenvolvida, de pleno emprego, e não há uma mão de obra disponível para suprir toda a necessidade que esse projeto tem. Então, é muito normal que nós tenhamos vagas para a operação florestal sendo aberta nessas regiões com uma certa frequência. Para a etapa de construção da fábrica, nós ainda não iniciamos nenhum processo. E, como eu disse, nós ainda não temos a licença de instalação. Isso inviabiliza que nós façamos qualquer tipo de intervenção ali naquele terreno onde vai ser construída essa planta. Então, todas as vagas que nós temos hoje abertas nessas cidades são direcionadas para a operação florestal. Você tem uma média de quantos trabalhadores já foram contratados para essa área florestal? E qual que é a previsão de contratação para este ano? Na área florestal, nós temos hoje já em torno de 1.300 pessoas. que, como eu disse, 700 pessoas são do estado do Mato Grosso do Sul. E esse contingente deve aumentar. Ele já está próximo do seu limite. Qual que é esse limite? Esse limite deve chegar a um pouco mais de 1.500 pessoas. Necessários nesse momento para a constituição da nossa base florestal. No futuro, quando essa operação florestal estiver toda constituída, nós teremos as outras etapas da operação florestal, que é de colheita, transporte. Mas isso, eu lembro dos nossos ouvintes, que é para depois que a planta estiver operando. Esse é o projeto em torno de 1.800 pessoas. Isso para o plantio, então? Vocês já estão trabalhando. E como que está o plantio? Qual que é a base florestal da Arauca e Mato Grosso do Sul hoje, Théo? Hoje nós já temos uma área plantada próxima de 100 mil hectares. Considerando que a necessidade para a operação da planta são pouco mais de 300 mil hectares de área plantada. Então, dentro dos nossos planejamentos, esse é um tema que caminha bem. Nós já temos uma área importante plantada. Temos um programa de plantio bastante agressivo para os próximos três anos. O que deve nos permitir, quando a planta estiver operando, nós temos essa base florestal de 300 mil hectares que é necessária para a operação dessa planta. Qual a região que está o plantio da Arauca hoje, Théo? Se concentra em qual município com maior tamanho? Olha, eu te diria, nós temos hoje um raio ideal da planta para que o nosso uso de transporte no futuro seja competitivo. Então, é natural que no município de Inocência, Águas Claras, que estão mais próximos à planta, se acabe tendo um efetivo maior de áreas. Nós temos também áreas do município de Três Lagoas, município de Cacilândia, enfim, vários municípios dessa macro região aqui. E como que vocês analisam? Porque hoje nós temos várias indústrias de celulose já em Mato Grosso do Sul. Três unidades em operação em Três Lagoas, em breve mais uma em operação em Ribas do Rio Pardo e logo depois a de vocês da Arauco em Inocência. Na avaliação da Arauco, tem material o suficiente para atender a demanda dessas indústrias? Isso não é uma preocupação para Arauco? Não é, porque se você olhar o mapa do Estado e olhar onde estão essas plantas, elas, de certa forma, não se sobrepõem. Porque todas essas plantas, dessas outras empresas que você citou, buscam também ter um raio de transporte competitivo. Então, as áreas prioritárias dessas empresas, elas não se sobrepõem. E há muita área disponível aqui no Estado. Então, esse ponto hoje não é um ponto de preocupação para o nosso projeto. Bom, e quais são as perspectivas de vocês para o projeto de expansão? A gente ainda, né, estamos falando na instalação, nem começou ainda, mas vocês já estão falando no processo de expansão. Isso vai ser possível? Vocês trabalham com a construção de uma segunda linha? Esse é um ótimo ponto também, Ana, e acho que é uma boa oportunidade para nós esclarecermos isso também. O nosso escopo de licenciamento, ele prevê a construção de duas linhas de produção de celulose, totalizando pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano de capacidade de produção, entre linha 1 e linha 2. Ou seja, o nosso licenciamento já contempla essas duas linhas. No entanto, hoje, o projeto Superior, a fase que nós estamos, contempla a construção da primeira linha, da linha 1. E é nisso que nós estamos focados hoje, em constituir, em conduzir bem a construção da linha 1. A linha 2, como eu disse, é um plano da companhia, tanto que está no escopo de licenciamento, mas ela é um projeto para o futuro e que depende de vários fatores. Nesse momento, o nosso foco é a linha 1. Qual que é o valor de investimento para a linha 1 e para a linha 2? A linha 1, ela deve gerar em torno de 15 bilhões de reais. O investimento deve ser dessa ordem de grandeza. E para a linha 2, totalizaria algo em torno de 28 bilhões de reais. E como que está esse processo de arrendamento de terras? Como que funciona por parte da Arauco? Vocês estão comprando as terras ou estão arrendando as terras? Isso é um ponto importante, Ana, que a Arauco, como capital estrangeiro, existem algumas regulações aqui no país que não permitem ao capital estrangeiro criar algumas restrições para compra direta de área e para arrendamento. Então, é importante que fique claro, a Arauco não possui, nesse momento, o processo de compra de área. Igualmente, não possui processos de arrendamento que, como eu disse, entram nesse processo de restrições para as companhias estrangeiras. O que nós temos são um modelo de parcerias com companhias brasileiras e outros dispositivos legais que atendem integralmente à legislação nacional e que permitem com que a companhia expanda a sua base florestal. O importante para a Arauco, nesse quesito, não é a terra em si, mas sim ter a oferta de madeira disponibilizada. E esses outros instrumentos jurídicos permitem que a companhia faça isso cumprindo integralmente as regulações do país que, como eu disse lá no início, é um dos nossos valores. Maravilha, Théo. Eu quero agradecer por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. A gente sabe que a gente ainda vai falar muito sobre a Arauco, sobre os projetos. Enfim, a gente poderia ficar aqui discorrendo sobre inúmeros assuntos, mas até por conta do nosso tempo e numa próxima oportunidade, quando estiver aqui em Três Lagoas, na nossa região, faço um convite para que você venha ao Grupo RCN de Comunicação para a gente fazer esse bate-papo pessoalmente, para a gente explanar um pouquinho mais sobre esse projeto que é tão importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, em especial, claro, para a nossa região da Costa Leste. Ana, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui o meu nome, o nome da Arauco, o nome do nosso presidente aqui do Brasil, do Carlos Altimiras. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar essas atualizações e prestar esses esclarecimentos que é do interesse de toda a comunidade suma do grupo.